Eu tô carente desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva, madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro, vivo um pesadelo, um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo, ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vibra, uma poesia em forma de canção Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sou a incapacidade de viver por mim Sem você, eu sei você Eu tô carente desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva, madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro, vivo um pesadelo, um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo, ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vibra, uma poesia em forma de canção Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sou incapacidade de viver por mim Sem você, sou menos que a metade 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 Quantas você já amou Poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém Só da você Quantas você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá você O que é que você tem? Tem que os outros não têm De onde você vem? Vem, vem Sabe, um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Quantas você já amou Poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém Sabe, um beijo bom o meu Sabe, um beijo bom o seu Um abraço bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom o seu Um abraço bom o meu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom o meu Sabe, um beijo bom o seu Te procurei pela casa Dedicar comigo Não achei teu sorriso Nem a menos um toque de adeus Te procurei no meu peito Ele estava sozinho Faltou o teu beijo Faltou o teu corpo no meu Saí pela cidade Louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza Solidão acesa Coração na contra-amor Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim E saí pela cidade Louco de saudade Chuva forte de paixão Chuva forte de paixão Erro e a tristeza Solidão acesa Solidão acesa Solidão acesa Coração na contra-amor Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Por favor Volta pra viver assim Falta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Quero encontrar meu amor Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Lembrei desse sentimento Gritando dentro de nós Éramos todos meninos Em cada um viviam a paixão Como na cena de um filme Vencemos pesadelos enfrentando os dragões Criados por nossos medos Fruto da imaginação De frente a uma nova era Na onda de uma canção Nós construímos historiamente Alma e coração Long live the walls we crashed through All the kingdom lights shine Just for me and you I was dreaming long live All the magic we made And bring on all the pretenders Wonder We will be remembered I said remember this feeling I passed the pictures around Of all the years that we stood there On the sidelines Wishing for right now We are the kings and the queens You traded your baseball cap for a crown When they gave us our trophies And we held them up for our town De frente a uma nova era De frente a uma nova era I was screaming long live Long live all the magic we made And bring on all the pretenders I'm not afraid Long live all the mountains we built I had the time of my life I had the time of my life Fighting dragons with you I was screaming long live The look on your face And bring on all the pretenders One day We will be remembered Hold on Spinning around Confetti Falling Falls to the ground And made these memories Take All Fall Lembrei do Lament Que fez promessa pra nós dois Pintando o nosso destino Por o simples pleno e sem fim Que fosse assim sem um goodbye Fosse pra sempre eu cheguei O sonho que construímos Me vi feliz eu te achei Será muito mais que achar Só porque uma vez Cuidado Estado Lament Long live The walls We crashed through I had the time of my life With you Long live The walls We crashed through Now the candlelight Shed Just for me And now we Screaming Long live Tchau, tchau. Tchau, tchau. De onde é que vem esses olhos tão tristes Vem da campina onde o sol se deita Do regalo de terra que o teu dorso ajeita E dorme serena no sereno sonha De onde é que salta essa voz tão risonha Da chuva que teima mas o céu rejeita Do mato do medo da perda tristonha Mas que o sol resgata, arde e deleita Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia placas dores Espalha cores vivas pelo ar Assim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espuma as ondas, águas do teu mar Ela e ela Onde nascem? Os teus olhos saem cacho Uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino, é tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, placa as dores Espalha cores vivas pelo ar Sim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espuma as ondas, águas do teu mar Ela ia Onde é que vem esses olhos tão tristes Vem da campina Onde o sol se deita De onde é que salta esta voz tão isonha Dorme serena E sonha Dorme serena E sonha Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar nesse jogo Te amando feito louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Minha alma viajante Minha alma viajante Coração independente Coração independente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Tão longe do chão Serei os teus pés Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ela é uma grande estrela no Brasil, e eu pedi a ela para vir e cantar conosco com nós, e por favor, convidem a Paola Fernandes. Saber que amar é viver, que seja onde for um céu, escuridão, não sinto o dedo de solidão. Amém. Ain't nothing better, we beat the odds together, I'm glad we didn't listen, we'll look at what we were for missing. Vencer, saber que amar é viver, que seja onde for um céu, escuridão, não sinto o dedo de solidão. Amém. 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 E quando a noite vai se atomizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dona da noite Que estava comigo Também foi embora Deixaram-se as portas Sozinho de novo Tivem que sair Sair de que jeito? Vagamente Em uma boagem Eu me perdi demais E não consigo Qual era o norte? E quando a noite vai se atomizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dona da noite E a dona da noite Estava comigo Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair De sair Sair de que jeito? Sinto vagamente Eu bebi demais e não consigo Qual era o nome? A flor da noite da boate azul Eu quero que risque meu nome da sua agenda Pra curar o seu tédio Quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Cansei de curar sua fossa Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi Você vai descar várias vezes Telefone mudo não pode te amar Valeu! Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E pousar devagarinho Nas rodinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho Pra aliviar a dor que passo Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Que estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero lhe escrever Marcando pra qualquer hora Um encontro com você Você partiu me deixando Na mais negra ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não resiste Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe A tal de felicidade É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja branca e me esclarece Você tem outro amor distante O recanto onde eu moro é uma linda passarela O carijó canta cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado, tem o Deus e sentinela Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franinho na panela Eu tenho burrinho preto, bão de arado e bão de cela Pro leitinho das crianças, a maquinha cinderela Galinhada no perreiro, papagaio, tagarela Eu ando de qualquer jeito, de cutina ou de chinela Na roça se a fome aperta, vou apertando a fidel Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franquinho na panela Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela Eu pego os picos pra fora e deixo seta com lutela Eu levo meu viadinho, é um fundinho de tigela É só farinha com ovo, mas na gema bem amarela É esse o meu almoço, que desce seco na goela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franquinho na panela Minha mulher é um doce, diz que eu sou um doce dela Ela faz tudo pra mim e tudo que eu faço é pra ela Não vestimos lã nem língua, no algodão e na flanela É assim a nossa vida que levamos na cautela Se eu morrer, Deus dá um cheiro Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos O franquinho na panela Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 descrementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 descrementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh coração, vem com o Robson Sam Eu fiz a maior promessa Tras bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro Traquejado no transporte Fui buscar uma vacata Para o criador do norte Na chegada eu pressenti Que era um dia de sorte Depois do embarque feito Só ficou um boi de corte O mestizo era bravo Que até na sombra invicia A filha do fazendeiro Molhando os lábios de cia Eu nunca vejo em ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse boi É tirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo Que eu darei com alegria Vendo a beleza da moça Meu sangue permeu na veia Eu passei um par de espora E passei a mão na peia Peguei o misto e sua unha Rolei com ele na areia Enquanto ele espermeava Fui apertando a correia Mas quando sentei no lombo Foi que eu vi a coisa feia O boi saltou a cordeia No primeiro porco viado Numa ladeira de pedra Desceu pulando o furtado Saia a língua de fogo Cheava chifre queimado Quando os cascos do mestiço Batiam no lajeado Aroba errando nas foras Coelhando derrotado Pra cumprir sua promessa A moça veio lhe cheiro E disse você provou Se fiam me doiadeiro E os prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou mordeiro Nesta hora eu acordei Abraçando o travesseiro Quando há muitos anos Fui aprisionado Nessa cela fria Do segundo andar Da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro Plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP Florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco Cipó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga sua seiva Te levando à morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Por isso a matei E agora só tenho Sua companhia Meu IP Florido Junto a minha cela Hoje tem altura Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Caminheiro que na país No rumo da minha terra Por favor faça parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Por favor diga pra mais Senar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que o que nada o Pai me deu O meu cachorro O meu cachorro cabelo Meu canoítio brigador Minha velha espingada E o violão chorador Oi, caminheiro Oi, caminheiro Me faça esse favor Oi, caminheiro Oi, caminheiro Me faça esse favor Caminheiro Eu diga pra mais Para não se preocupar Se Deus quiser Se Deus quiser esse ano Eu consigo Me formar Eu pego Eu pego Não esqueça de avisar Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Não esqueça de avisar Não esqueça de avisar Não esqueça de avisar O quanto padecer O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem fim Sei que não sei viver Se eu perdi o despeito Juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por ti Porque vou sofrer Se for meu destino Apaixonado Quero morrer Oreninha linda Se tu soubesse O quanto padece O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora O que faz agora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem ti Sem ti Não sei viver Se eu perdi o despeito Juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por ti Hoje vou sofrer Se for meu destino Apaixonado Quero morrer Cheguei na beira do porto Aonde as ondas se espalham As garça As garça Dá meia porta E senta na beira Da praia E o cuidelinho Não gosta Que o botão de rosa Caraca Ai, 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 ai Quando eu vim Da minha terra Despedida Eu entrei no Mato Grosso Dei terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei forte batalha Lá, lá, uê 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 A tua saudade corta Como o aço de navaia O coração fica aflito Bate uma outra faia E os olhos se enchem d'água Entre as vistas se atrapalham Entre as vistas se atrapalham Falo que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Falo que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Falo que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba se te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Falo que passou, diz que acabou Falo que passou, diz que acabou Tem muito de nós dentro de você Tem muito de nós dentro de você Eu morro de saudades Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui E aí E aí